Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala não é o Maquiave, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Battle Royale pré-BGS. Galera, é o seguinte, no vídeo de ontem eu errei tudo, as missões eu não tinha como confirmar, a única que estava certa, que funcionava do jeito que eu falei, era a da Trap. A missão de concluir prova de tempo são em locais totalmente diferentes, o estilo da prova é o mesmo, mas são em locais diferentes. Então, nesse vídeo eu vou estar mostrando os locais mais fáceis para você concluir as três, tá? E detalhe, a categoria secreta eu também errei a tela, na época que foi vazado isso daí, já estava na correria para o BGS, eu simplesmente peguei o vazamento, salvei do jeito que o Licker tinha falado, que a tela que eu mostrei ontem era da semana 3 e a outra seria da semana 4, mas na verdade ele inverteu e aí eu acabei salvando errado, não tive tempo de confirmar isso em algumas outras fontes, e acabei mostrando errado para vocês, então me desculpem por isso, hoje eu mostro o local correto para quem ainda não pegou, beleza? Então vamos lá, nas provas de tempo, recomendo fazer na Era dos Planadores, porque aí você tem metade do mapa para você, sem inimigos enchendo o saco, beleza? Então vamos lá. Bom pessoal, a primeira prova de tempo, ela está aqui no Templo de Tomates, como sempre é importante que você junte o material antes de começar, porque você vai ter que construir, a menina ali já está construindo, então talvez eu não tenha que construir, vamos ver, eu acho que ela errou, vamos ver, ou não, né? Só vamos ter que dar uma editada aqui, opa, caí, vamos lá, deixa eu subir aqui, subir para o outro lado, vai, e aí a gente vai ver se já dá para fazer com a construção dela, se der, você já tem uma noção de como que faz, vamos lá, vamos começar, beleza? Beleza, o primeiro está aqui, o segundo, a lojinha está aqui, o terceiro está aqui, meu Deus, ela começou a dar lado errado. Tá, eu acho que não vai dar do jeito que ela fez, vamos ver. Tá, não deu, vamos lá. Beleza, ele vai estar tudo ok. Ih, completou, completou, beleza. É uma construção meio louca aqui, mas vamos tentar passar para vocês, ó. Constrói uma escada por aqui, começa a prova para cá, aí sobe aqui, constrói para cá, pega ali, volta, certo? Aí aqui você tem que construir duas retas para pegar o que tem aqui, aí você desce, cai nesse buraco, é bom ter uma escada aqui, e aí já faz a escada para cá. Beleza, você consegue terminar. Então, vamos para o próximo local. Pessoal, a outra prova, ela está aqui em cima da montanha dos vilões, ela está bem aqui na frente, ó. Vamos começar, eu não faço ideia como é que é, então vamos ver primeiro o relógio. Tá, eu vou ter que ir caindo, 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 caindo. Ah, e agora eu teria que construir. Tá. Então, vamos pegar o material e aí a gente já volta. Bom, vamos lá pessoal, já coloquei os materiais, concluí aqui, ó. Pegou ali, ativou aqui, cai aqui, cai aqui. Cuidado para não cair no buraco aqui. Daqui, você constrói para pegar esse primeiro, que é mais chatinho. Daqui você já pode pular aqui embaixo, pula aqui, já construí aqui, já pega esses dois, pega esses aqui, e aí já termina com esse. Beleza, concluído. Segunda missão feita. Vamos lá para o terceiro. Bom pessoal, outro lugar é aqui em cima da montanha, perto de Torres Tortas. Vamos começar, ver onde é que vai ser, e a gente já tenta fazer. Cadê? Tá, tudo para cima. Então vamos começar. Comecei aqui. Comecei aqui. Agora é aqui. Beleza, e aqui eu tenho que fazer uma escada para baixo. Aí aqui eu acho que é assim. Tá, vamos começar de novo. Vamos ver. Beleza. 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 Ah, peguei. Tá. Vamos lá. A dica, pessoal. Construir uma escada aqui, já do lado dessa casinha, sobe. Escada, piso, escada. Aí aqui você pode fazer piso, 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 porque você tem que pegar o que está aqui. Aí faz o piso para cá, inclinado. Aí aqui faz uma escada descida, dois retos. Uma escada de subida. E aí aqui você começa a construir piso até conseguir pegar o que está aqui. Esse daqui praticamente é o mais fácil. Então é isso aí, pessoal. Com isso você conclui essa missão e já fica mais perto aí da categoria 100 do passo de batalha. Beleza? Então, agora é isso aí. A gente vê no vídeo da categoria secreta. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o seu gostei. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. E até a próxima. Valeu e falo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho